O lugar ficou mais espaçoso. É mesmo. E o que vamos fazer, Tatsumi? Depois que a revolução acabar, não vamos ter o que fazer, né? Se eu me lembro direito, quando eu entrei aqui, você praticamente me forçou a entrar no time, Leone. Eu aceitei. E quando percebi, tudo tinha virado uma enorme loucura. Ah, tá. Desculpa. Será que a irmãzinha vai ter que assumir a responsabilidade?